Oito anos da canonização da missionária Santa Tereza de Calcutá. A boa notícia no JCTV, edição da noite, com Luiz Antônio Monteiro. Paz e bem. Estava em Roma no dia 5 de setembro de 2016, quando o cardeal Pietro Parolin presidiu a primeira missa de canonizada de Santa Tereza de Calcutá. Betificada em 2003 pelo Papa João Paulo II, foi canonizada em 2016 pelo Papa Francisco. Santa Tereza de Calcutá nasceu em 26 de agosto de 1910 e morreu em Calcutá em 5 de setembro de 1997. Madre Tereza recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 79. Santa das Sarjetas ensinou que não devemos permitir que ninguém saia da nossa frente, da nossa presença, sem se sentir melhor e mais feliz. A religiosa mostrou que é fácil amar os que estão longe, mas nem sempre é fácil amar aqueles que vivem ao nosso lado. Ao ser questionada por um repórter, Santa Madre Tereza de Calcutá respondeu, o senhor não daria banho em uma pessoa leprosa nem por um milhão de dólares? Nem eu, respondeu a irmã, também não. Só por amor se pode dar banho a um leproso. Hoje, oito anos da canonização da missionária Santa Tereza de Calcutá. Rogai por nós. Luiz Antônio Monteiro para a Rede Vida. Paz e bem.